Saindo de Lima aqui, já passamos no mercado, pegamos uns coraçãozinhos, um pão para o lanche da tarde E hoje a gente vai até uma praia pequenininha, são 6 horas de viagem E é isso, né? Sim! E aí galera, beleza? Esse aqui é o vídeo da nossa 29ª parada, que foi em Manchaco, no Peru Iurinha apreciando a paisagem do deserto aqui Vai com pesca ali, ó Nem dá pra ver que tem um mar aqui, eu acho E é areia, é deserto, é pedra Muito lixo Estamos chegando aqui na praia em Casma, onde a gente vai passar a noite e talvez o dia amanhã, aproveitando E aí, só pra falar da questão da polícia de novo, que aqui nessa região parece ser super corrupta De Lima até aqui, tiveram 7 blitz, a gente foi parado em 5 E cada um deles inventou alguma coisa diferente, cara, que a gente tinha que pagar Falou da casinha, da fita flexiva, da película e o outro tipo em geral, assim Então, tá difícil o negócio Só que a gente não pode deixar isso afetar a viagem que tem que continuar, né? A gente não pode deixar afetar, mas eu estou, assim, estressadaça Querendo ir embora do Peru Porque eu tô bem cansada, tipo, toda vez eu fico nervosa Né? Mas, é isso Mudança de planos Mudança de planos Os hotéis aqui, o mais barato é 80 soles E a gente só precisa, tipo, tomar uma ducha A gente tentou negociar, mas eles falaram que não vale a pena Porque não sei o que, depois tem que alguém limpar o banheiro Então, a gente vai seguir viagem pra próxima cidade que é um pouco maior Ver se a gente acha uma hospedagem, alguma coisa Porque aqui, tipo, não tinha nem restaurante pra jantar Assim, tava tudo fechado, tinha um mercadinho Aí tava foda No caminho pra Mantiaco, acabou escurecendo E a gente parou numa cidadezinha pra passar a noite Bom dia, estamos saindo aqui de Ximbote Que foi a cidade que a gente parou pra dormir ontem E mais um dia, né? São mais 150km até a praia que é em Trujilo Vamos ver quantas vezes a gente vai ser parado hoje E, cara, que noite horrível A gente dormiu num... o que chama hostel, né? Não é hostel, é hostel com A E era no centrinho da cidade, assim Beleza, apareceu com o mal bonitinho, estacionamos lá Só que a gente acha que era, tipo, que é um motel, assim Que tinha placas, tipo, proibindo o menor de idade Era tudo meio vermelho E tinha muita gente transando, né? Sim, muitos barulhos E porta abrindo e fechando a noite inteira Mas agora a gente tá sendo viagem E nesse lugar que a gente vai tem camping Com cozinha Esse lugar que a gente ficou Foi um achado no aplicativo iOverlander Que é o app que a gente usa pra achar a maioria dos campings na viagem O lugar era super arrumadinho e o casal de senhores que cuidava da casa era um amor Chegamos em Luanchaco Uma cidade de praia aqui, perto de Trujillo A gente tá ficando aqui nessa casa aqui atrás Que eles tem um estacionamento e oferecem cozinha, banho e tudo 20 soles, bem barato Temos um acompanhante E aí, tipo, o clima não tá dos melhores Mas, cara, comparado com ontem E a gente não foi parar do Velo Polícia, então tá maravilhoso Nossa, casinha Sem calota, coitado, olha lá E aqui, Letícia, com seu chocomê em delícia Dica do Peru Chocomê E aqui é o lugar Muito lindo Fogão Pioaveira Essa região do Peru é muito famosa pelos frutos do mar Então a gente foi logo testar Viemos aqui numa cervejaria aparentemente famosa Vamos experimentar essa cerveja Trujillo regional E estamos aqui no nosso milhinho de lei gratuito E a gente pegou uma fuente de ceviche Que é pra família Então vai ser bom Chegou aqui o pequeno prato Muito lindo E aí, meu amor? Muito bom Tá bem bonito Ave Maria A gente tá aqui caminhando em Wanchaco Daí a cidadezinha é bem bonita, né? A praia É, a noite é mais bonita E a gente tava olhando agora as latitudes e longitudes dos lugares E aqui é o lugar mais ao norte Da nossa viagem Das pessoas que desistiram de ir pro Equador Sim, estamos a menos 8 graus De latitude Leticiazinha comendo o picarom dela Que é o donut peruano Pode chamar de grosso ali também Com o melzinho 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 é bom Melzinho é bom Dá bom dia aí, linda Bom dia, galera em derrubar as garrafas de ornáveis e hoje está menos nublado, menos frio. Mas ainda assim não é um sucesso, né? Não. E aí hoje que eu ia tentar surfar, está fechado o negócio que aluga para mim. Como o plano de surfar não deu certo, a gente decidiu ir turistar pela cidade. E o urinho, chegamos aqui na igreja. Ela está impressionante, dá para ver o horizonte, mais ou menos. Aqui a praia, a vista de cima. E o urinho tomando um H2O hoje, que não achou o Monster num preço aceitável. E daí é uma coisa boa, né, Yuri? Para quem gosta de refri sem açúcar, é que os do Pedro são melhores. O único problema aqui é encontrar gelado. A galera não gosta de gelar as coisas. Ali dá para ver bem as ondas. Aqui é um dos principais lugares de surf do Peru. Teve até já campeonato, tudo. Tem bastante gente surfando. E daí, talvez aqui temos um surfista hoje, estamos vendo ainda, analisando as possibilidades. Mas acho que o público clama por esse conteúdo, hein, Yuri? É, certo. Falando que a gente vê no John, entendeu? Ver se emagreceu mesmo, se está editando as fotos. Está editando as fotos, galera. A gente aproveitou o solzinho aqui para ficar no terraço, de boas. Daí eu estou tomando um sol. O Yuri está escondido ali, a Stelfa, assistindo o vídeo de escalada. Mas tem sol e a gente vai para o frio de novo, então vamos aproveitar aqui um pouco. Solzão hoje. As ondinhas entrando. E a gente querendo saber se vai ou não surfar, né amor? Aqui nesse lado do Fiat é para a feitiço. Do lado de lá, é para a feitiço. Então o bigode decidiu surfar. É assim, ó. E agora ele vai desfilando. Por aqui temos o nosso Yuri, ó. Ainda não pegou nenhuma onda, eu acho. Porque eu tinha perdido ele por um tempo. Nesse pôr do sol maravilhoso, o nosso surfista voltou. Ai, socorro! A prancha é um fã, tá galera? Aprendemos isso hoje. Ai meu Deus! Olha o crowd saindo ali, ó. O surfistinho está de volta. Quase congelou. No Pacífico. Oh yes! A gente saiu aqui para ver o pôr do sol, ó. Hoje a gente não filmou muita coisa. Então como a gente vai fazer uma massa super boa, que é cate e pepe, a gente vai filmar. É claro que como a gente tentou filmar, não deu certo a receita. Mas fica aí o resultado. Não deu 100% certo, deu uma coaguladinha. Mas ficou bonito mesmo assim. Daí finalizou com mais um pouquinho de queijo e de pimenta. Vamos comer agora. Claro como é que é importante. No dia seguinte a gente acordou bem cedo para evitar a polícia e seguiu viagem para a cordilheira. Esse é o único lugar do Peru que a gente não recomendaria. A não ser que você vá lá só para surfar, a praia é melhor no Brasil mesmo. Colar o adesivo de Wanchaco agora. Partiu subir montanha de novo. A não ser que você vá lá só para surfar. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tchau.